Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Flamengo recebe proposta por João Gomes e volante deve deixar o rubro-negro carioca. A proposta do Newcastle da Inglaterra é de 30 milhões de euros à vista. Ou 160 milhões de reais para adquirir 80% do passe do atleta. O empresário tem 10% e o atleta outros 10%. O Newcastle, segundo informações, espera contar com o atleta nesta janela de transferências ainda. E não poupa esforços para convencer o Flamengo e a João Gomes. E olha a informação é bomba na gávia. Flamengo realiza a investida por Felipe Coutinho, atacante de 30 anos, que joga atualmente no Aston Villa da Inglaterra. Flamengo fez proposta para contar com o atacante que atua como ponta esquerda Felipe Coutinho do Aston Villa. A oferta consiste em pagar 35 milhões de euros ou aproximadamente 187 milhões de reais para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, que chegaria ao mais querido, com um contrato de 3 anos, esse salário, na casa de 1 milhão e meio por mês, mais 800 mil diluídos em luvas e metas estipuladas em contrato. Flamengo teria um investidor que colocaria grana para trazer Coutinho, cujo nome não foi descoberto, mas seria um grupo empresarial que atua fora do país. Felipe Coutinho tem o desejo de retornar ao Brasil. O desejo do jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira e foi convocado por Tite recentemente, é de manter-se em atividade, atuando como titular em alto nível. O empresário do jogador, Juliano Bortolucci, que tem excelente relação com Marcos Brás, está sendo responsável por tentar viabilizar a chegada de Coutinho no Flamengo. Felipe Coutinho, em 2021 e 2022, são 35 jogos, 7 gols, 3 assistências. De acordo com informações recolhidas da imprensa da Inglaterra, o Flamengo está muito otimista pela contratação do atacante, que teria o aval da comissão técnica de Donival Júnior para a contratação de Coutinho, para reforçar ainda mais o elenco rubro-negro nas três competições na temporada. E aí, nação rubro-negra, Coutinho, Felipe Coutinho, é um bom reforço para o Flamengo? Você aprova a chegada dele, torcedor? Sim ou não? Deixe a sua opinião, o seu comentário, a sua interação. Sempre é muito importante aqui para o nosso trabalho. Qualquer novidade, vamos trazer aqui em primeira mão. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão. Tchau! A CIDADE NO BRASIL